Já corri atrás de você muito mozão Você nem olhava pra mim, nem dava uma atenção Passava na quebrada, nem olhava os menino Hoje tamo de moto, tamo aí, tamo fluindo Elas ficam loucas e ficam absorvidas Fica molhadinha, doida pra sentar na piquitão Vou passar de quebra na tua quebrada O menor que não tinha nada Lançou um novo sonata, tá arrastando as puta E colabora, pega a visão Elas tudo louca, querendo brotar na minha mansão Aí mozão, aí mozão Dá uma sentadinha e tá pro amor do bom então Aí mozão, aí mozão Dá uma sentadinha e tá pro amor do bom então Eu nunca mais, mozão Curti você na vida, eu nunca mais Mozão, vou ter você na vida Só se lembro de você não me assentando na minha pica Só se lembro de você não me assentando na minha pica DJ jeitapique, caminhão desgovernado Não para, não para, viado Explodiu, porra Já corri atrás de você, muito mozão Você nem olhava pra mim, nem dava uma atenção Passava na quebrada, nem olhava os meninos Hoje tamo de moto, tamo aí, tamo fluindo Elas ficam louca e fica absorvida Fica molhadinha, duida pra sentar na piquetão Vou passar de quebra na tua quebrada O menor que não tinha nada Lançou um novo sonata Tá arrastando as puta e colabora, pega a visão Elas tudo louca, querendo brotar na minha mansão Aí mozão, aí mozão Dá uma sentadinha e tá pro amor do bom então Eu nunca mais, mozão, vou ter você na vida Só se lembro de você não me assentando na minha pica Só se lembro de você não me assentando na minha pica De dejeito a pique, caminhão desgovernado Não para, não para, viado Explodiu, porra! Música Música Música